Dona Bahia, eu pensei que a Sarah estava dormindo Já estava no brejo Olha o tamanho desses pau doce Eu não estava nem preparado ainda para gravar A Sarah já chega a ração desses dois pau doce Estava aqui com o cachorro Traz ele para fazer um xixi Que ele não faz dentro de casa de jeito nenhum Aí começa a ser Hoje vai vir dois inscritos Aqui, Dona Bahia Hoje eles vêm aí Acabei de... Estava botando meu café Quem preferir vem Que vem, né Dona Bahia Que não tem frescura não As coisas são simples, mas é de coração Olha o tamanho Acordei agora Escovei os dentes Dona Bahia já estava na luta Hoje nós vamos comer um pirãozinho de galinha Olha, rapaz Nossa, essa cana é tão grande que chegou a envergar Bitela mesmo, viu É isso aí, vamos iniciar um dia Até nem o microfone eu coloquei Porque eu não improviso mesmo Tem no fundo, né? Eu vi Uma cana grande Olha, essa é de dois tipos de cana Cana caiana e cana manteiga Ah, essa caiana é que faz mais caldo de cana, né? E essa outra Essa é manteiga Mais molinha Estou aqui passeando com o pitbull Olha que sol lindo E aqui está o gadinho, olha Comendo, tudo verdinho E o pitbull tem que andar assim, olha Se soltar Sai para dentro do mato aí Correndo e vão doido Olhando assim, acho que Vocês nem vão perceber direito, olha Mas o capim aqui está tudo molhado Acho que dá para ver as gotinhas de água aí, olha Mas se deixar, rapaz, o bichinho sai todo Todo molhado Aqui atrás tem um tanque Não dá para ver não Mas tem um tanque ali embaixo de água Uma roça aqui Essa aqui acho que é para vender Mas tem muita mata para quebrar, olha Para cá é para o rio Ainda não gravei nenhum vídeo indo para o rio, velho Hoje chega dois inscritos aqui no sítio Então tenho que desenrolar logo é cedo, viu? Vim caminhando aqui com cachorro De pouquinho em pouquinho Onde que eu vim parar No rio E o rio está com a correntezinha até forte, olha A última vez que eu vim aqui A correnteza estava até aqui, olha Onde que está a areia E para quem não sabe, né? Essa é a areia que vai parar lá no mar O pessoal fica lá na pré tomando banho lá Aquela areia bem fofinha É a areia do rio que vai parar lá Chama na bota Está bem barrinha a água Caramba, pitibu, pitibu, pitibu está aqui no colo Essa roça aqui, galera Vocês estão vendo? É tipo um brejo isso aqui, olha Esse aqui também é lá da minha sogra Vem até aqui, velho Na época de seca, né? Esse capim que está ali embaixo das árvores O gado fica tudo aqui comendo também Olha o riozão que bonito aí Galera, são 10h11 da manhã E o inscrito do canal acabou de chegar Ele está lá na cidade de Nova Sor Eu e a Sofia estamos indo lá encontrar ele E a esposa dele, hein? E o frango já está ali já, olha O Cid já passou a peixeira no frango já, olha Esse velho é bruto Será que até nós chegamos ali já está pronto esse frango? Já, dona Bahia? O que está? Nada, não é, dona Bahia? Mas nós vamos no mercado ainda, vai dar tempo Não saia do vídeo que... Daqui para 12h30 com a hora está pronto Está pronto, né? Então, não saia do vídeo que vocês vão conhecer esse cara Ele já faz tempo que a gente conversa Ele morava lá pertinho de mim, lá na Zona Sul Veio embora para a Bahia Lá para a cidade de Ponto Novo Se eu não me engano, acho que é esse nome mesmo Dá uns 300 e poucos quilômetros daqui E o cara veio de lá Só para me ver aqui Eu e minha família e conhecer o povo aqui Tá aí, morais O fruto aí dos vídeos, né? Do YouTube Assim como eu fui para a sua casa Agora está vindo aqui um inscrito aí Para a casa de dona Bahia Que é a mesma coisa de ser minha casa também Vamos lá? Já cheguei aqui em Nova Sor Agora é só encontrar um inscrito, hein? Estou com minha câmera man aqui dando uma força A Sofia Vou pedir para ele ficar aqui na esquina Vou ver se ele está aqui assim parado Por enquanto não vi o carro dele ainda Já estou vendo o carro dele de longe Vou fazer o retorno ali Vocês vão descobrir quem é Nem vai precisar fazer o retorno Estou vendo o carrinho dele ali já Está escondido Bora, Diego! Já até entreguei o ouro já, né? Para dizer quem é já Ele e a esposa dele ali no quiosquinho A Sofia é minha câmera man de hoje, hein? Viu, Meryza aí, Sofia? Olha eles aí, ó E aí, Diegão! Beleza! Daqui, filha! Trouxe até a câmera man? É, é, trouxe a câmera man, né? É isso aí, pessoal! O YouTube proporcionando aí esses momentos, né? Com os inscritos, o Diegão Cabra Que nós já se falava há muito tempo E hoje, ó, em Nova Soura Estamos tendo a oportunidade de se conhecer E aí, Diego! O que achou de Nova Soura? Prazer, hein? Até que enfim esse encontro saiu, né? Saiu, né? A sensação saiu, graças a Deus, né? Oi, tudo bom? Prazer! Prazer, Rosana! Ó, nós vamos ali no mercado E lá na roça é o que eu te falei, né? Lá é tudo simples, mesmo, bem simples O pessoal é bem trabalhador Eles nem tem tempo de cuidar muito lá da casa Não vai se incomodar com nada, não, hein? Não, você é doido Eu faço igual eu falei pra você nas mensagens A gente é simples, não, também É, isso aí Eu falei qualquer coisa, nós dormimos até no carro mesmo Porque antes é vir e se conhecer, né? É isso aí Esse encontro aí não sai de hora nenhuma, né? É, cadê o Pitbull? A namorada de Fred A Belinha É isso aí, graças a Deus Ê, Belinha Cheguei bem no horário mesmo Chegou, é? Eu esqueci, pô, do horário eu comecei a varrer lá o quintal lá E quando de repente, ó, cheguei o caramba dele Vou ter que correr lá Eu achei que foi rápido É? Foi rápido Vamos lá? Bora Bora Isso aí, vamos ali no mercado, ó Já vou aproveitar, fazer o Diego gastar dinheiro Vou esperar o Delaide mandar aquele fixe, hein? Vai, vai Até hoje não caiu O Delaide não manda nada, ele só manda pitull Olha o que tem aqui pra ele, meu Eita, peste, até nesses lugares persegue ele, ó, velho Quando eu bati o ano eu já só pensei nele aí É, é a pitull do Moraes Pronto, galera, já chegamos aqui no sítio já Diego trouxe até chuva, ó As gotinhas caindo aí Vamos lá, Diego Se achegue aí, se achegue Não se acanhe não Como eu te falei, aqui é bem simples, né? Eu já falei bem pra muita gente Quando eu cheguei a primeira vez aqui nesse sítio Não deu nem vontade nem de descer do carro Deu vontade de ir embora Olha o que eu vim fazer nesse lugar, né? Mas depois Assinamos na simplicidade É, é vergonha Depois que eu conheci o velho sem vergonha aqui Aí pronto, aí foi passando os dias Eu fui me adaptando, hein? Né, Salsídez? Ó, esses aí é o pessoal que acompanha a gente lá no YouTube Assiste os vídeos aí Eles são muito fãs de vocês, hein? E aí, ó Vem pra cá, Diego, vem Pode chegar aqui, que o Dona Bahia tá aqui, ó Aí, ó O Dona Bahia já tá lutando ali com o frango É, pode entrar Bom dia, tudo bom pra você? Bom dia, prazer, Diego, Rosana Rosana Dá nem pra pegar na mão direito Tá assim Mas dá um jeito, né? Esse aqui É, ainda tão lutando Ele tem um gato E bota esse gato também no meio, Dona Bahia Eita Ó, o Facão tá comendo a orelha do gato Não foi pra cheirar, não foi? Vou ver o Fred aqui Tá no lado do Fred aí É, vem pra cá, pô Já chega Já esbetei pé, né? Esse é Ezequiel Esse é meu cunhado aí, mais novo aí, ó É o cantor aqui da cidade aí É, é, cantor É a barba dele, né? É nada É Ezequiel do Piseira É pra cá Eu tô aqui Pra não cair cabelo Pra não cair cabelo e na comida Eu tô aqui, ó Coitado Prazer, meu Diego Prazer, Rosana É Quase que não sai esse encontro, né? É, foi enrolado, mas saiu, né? É, brincando É isso aí, Diego Seja bem-vindo aí na casinha Na simplicidade Mas é de coração aqui o povo Meu povo aqui não tem frescura, não Ó, gente Aí vocês não sabem nem quem é Dona Bahia Aqui na imagem, ó Dá nem pra saber quem é quem É de costa aí, ó É cagado E olha pra cá, né? É cagado e cuspido, velho Você é doida, hein? Todas as duas de toquinha Todas as duas de toquinha ainda Bahia e bainha Bahia e baiona É, tá aí, ó Neném cortando o tomatinho Dona Bahia descascando ali a batata E o frango tá bem temperadinho ainda no Bahia Nossa As duas, hein? Bahia, Bahia Bahia e Bahia Vai brincando, ó Faltou o Daniel aqui O mestre Cuca Fazendo uma falta danada Não tá, Dona Bahia? Fazer um macarrão Ó, macarrãozinho E você quer o que, Dona Bahia? Essa carne aqui? É, e é de porco É pra fazer o rei dos bifes Ah, vai fazer uns bifezinhos de carne de porco, né? É E o Diego tá lá batendo papinho com o papai Ó, aqui hoje o Diego vai ter duas opções De dormir aqui Nessa cama Ou dormir no outro quarto Qual foi o outro quarto, Pelé? O outro quarto lá na frente? Você arrumou ele? Arrumei Ó Vamos ver aqui Mas tem que botar um mosquiteiro Ó, Diego, tem esse quarto aqui também, ó Vocês querem dormir aqui, ó É Tem que botar um mosquiteiro aqui Senão o Diego não sobrevive essa noite não, viu? E aí, Diego, o que achou aqui da Rocinha aí? Bom demais, hein? Amanhã você vai conhecer o Vanjoo, viu? Amanhã vai ser Só dois dias Isso, ô Diego Eu tô feliz pro caramba que você veio, hein? Será que tá lá, Vanjoo? Rapaz, eu vi ele zoando o outro aí Ah, então se ele tiver porquê É mais fácil de eu entregar Não é melhor entregar a cachaça dele Não, senão Não encontra eles são amanhã, não Ah, então, velho Tem um presente Tem que pegar o presente lá Ah, tem um presentezinho pra Sofia, é? Não, é pra os três aí Ah, é pra nós, sim, hein? Tem que pegar lá mesmo Aí sim Ah, foi eu Eu vim pra fazer o Hernando Marroba, o O Gênero É, dois bufapinga, né, Salsi? O Hernando e o Vanjoo, né? É, o Hernando e o Vanjoo Bebe demais Tu é, deu um milho de beber essas coisas Eu não tô coragem de tomar Eu fui lá no Moraes lá, pô, o Moraes botou água no copo E botou uma pitô do lado Ele falou, não, pra dizer que é pitô Aí eu bebi água Agora aquele Moraes, o bicho é o cachaceiro, velho Moraes na BR, sabe? Ele só promete, é político É, político Moraes Quando ele ver esse vídeo eu tô até com medo, viu, velho? Então eu vou ter que me esconder dele por um bom tempo Não, mas não pode te esconder não, que o almoço vai ser lá Vixe, é mesmo, hein? Tem um almoço pra comer lá na casa dele, lá, feijoada É A vida de YouTube não é fácil não É, nada Aí, galera, eu tô dizendo pra vocês Acabei de chegar na roça com o Diego E agora chegou o Dadau ali O Dadau e o rapazinho que já tá escondido ali atrás do banco Dadau? E aí? Caramba, velho Prazer, hein? Igualmente, friozinho O cara é fogo Tá vindo de onde, Dadau? Itabaiana Itabaiana 170 quilômetros só Só pra vir aqui conhecer a gente, hein? É isso aí Olha o rapazinho ali escondido E aí, Guilherme, beleza? Tá com vergonha? Eu vi o homem, né? Isso aí Vamos lá? E agora vamos pegar aquela galinhazinha aí Isso, já tá lá no ponto já Já estão cozinhando a galinhazinha caipira Isso aí Você segue aí na frente, ó? Não, pra você, não Então você vai ter que dar uma rézinha aí pra mim manobrar Não, vai, então O meu já tá no GPS aí, certeza eu vou cair lá Vai nada, o GPS se perde ali, viu? O bicho, as estradas aqui é doida Vamos lá, Diego Olha, Dadau, você chega aí Pode entrar aí Dando a bairra, botar aquele frango na pimenta já Vai pra lá, rapaz Sem vergonha Isso aí Trouxe até o quê aí, Dadau? Mas Dadau, Dadau Tu tá igual a Moraes, Dadau Me botando no mau caminho, olha Mas, rapaz, isso aqui é Isso é sergipano, olha Mas, rapaz Olha, tem um Bucanas Você tá doido Castanha Esse é o homem desenrolado mesmo, hein Brigadão, Dadau Se achega aí Entra aí, entra aí Até presentinho aí, Diego É Diego trazendo presente É Dadau Tá no carro ainda Se você não pegar, vai ficar Amanhã nós dão dessa cachaça sergipana Pode ir lá, pode ir lá Pode entrar aí Vou filmando aqui Pode ir lá pro fundão Olha o cheirinho da galinha aí Já tô mergulhando, meu Entra aí, entra aí Já tô entrando Já vim pro lado da comida, olha É duas Dona Bahia, Dadau Dona Bahia Tudo bom Tudo bem Já viu, já, Dadau Bahia É, né Mas não é não Ele vem de Segipto, Dadau Bahia De Itabaianinha, né De Itabaiana De Itabaiana É que tem duas, né É o Guilherme É acostumado a ter fazenda Só veio dois Não veio não É acostumado a ter fazenda Porque a gente tem um bebêzinho de nove meses Aí ele ficou meio Aí, Dadau Bahia Eu trouxe presente aí, Dadau Bahia Agora eu não entendi, neném Porque ele trouxe essa garrafa de cachaça Porque eu nem bebo, rapaz Olha esse Dadau Eu não sei não, viu Trouxe a farinha Trouxe a farinha Eu não trouxe não Pra comer com farinha É isso que trouxe Porque ele usa também É mais uma pessoa Ó, Dadau Deixa eu botar aqui na... Bota aqui na... Bota aqui na coleção, olha Depois nós dá o dessa cachaça aqui Viu, Dadau? Viu? Ai, ai, Dadau Valeu, hein, Dadau Tem vindo aí ver a gente, ó Hoje o dia tá bem especial É o Diego, a esposa E o Dadau e o Guilherme Olha o cara Tá vendo aí, pessoal? Através do YouTube Uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida Através da Nenê Esse canal existe, né E hoje também conhecendo várias pessoas Tendo aí vários momentos Com pessoas que a gente nunca imaginou na vida E essa viagem aqui tá sendo incrível, velho Obrigado mesmo, Dadau De verdade, hein, velho É isso aí Na hora Agora vamos desenrolar essa galinha caipira Aqui com Dona Nenê Ô, Nenê Dona Bahia Chegou duro na cozinha Olha a galinha como é que tá bonita ali, ó Galinha ficou bonita, hein Agora o pessoal aqui vai agradecer a Deus aí Por mais um dia Por mais um alimento Olha lá, esse auxílio Esse auxílio é cheio de onda, hein Isso aí, meu povo Vamos lá Agradecer a Deus Maravilhoso Deus Deus de poder Bom, agora nós queremos te agradecer, Senhor E com essa oportunidade Eu quero também ter No dia de um Senhor amado Pai, Senhor A porta do teu filho A porta do teu lar Aventua agora As pessoas que necessitam do alimento Não só o carnal, Senhor Mas o espiritual Se eu posso enviar os teus anjos, Senhor Para abençoar as pessoas De uma forma poderosa e grandiosa Também te pedimos E te agradecemos Em nome do Pai, do Pai e do Espírito Santo Amém Isso aí Isso aí, pessoal Vamos bater aquele rangão, viu Parar de conversa Que já teve até a oração aí Fred com o nervoso Calma, Fred Calma, rapaz Se acalma, que o tibu enraivado Olha Deu pra comer a galinha caipira, olha Ele bate palma É, cara, rapaz Ele fica estressado É? Isso aí, vamos comer, né Bora, Dadau Bora Já vai, obrigado aí pela presença, hein Por nada Isso aí, foi um prazer te conhecer aí Dadau é desenrolado Dizendo que nem precisa Que eu acompanhe ele até lá, né Qualquer coisa eu ligo É, isso aí O homem é fogo, hein O que é isso? É uma zona assim, gente Forte, né É, olha Deus velho Cara, não vi homem tanto, não Salsines é resenhista demais Aqui é mão de pedreiro Aqui é mão de mocinha Aí, Diego Mas eu trabalho Ele não Ué, Diego não trabalha não, é? Eu trabalho Dá trabalho, né Salsines Já sei entender errado Dá trabalho Olha, as drogas estão acabando de comer a pata Ai, ai Tá mesmo, hein Tudo quietinho, olha lá Isso aí, Dadau já está se preparando aqui pra ir pra casa, né A gente tem que registrar aqui pra compartilhar com os amigos aí E aí, Guilherme, já está de boa aí? Só de boa? Aí sim, hein Passar lá, tomar um café Tá legal, descansada Salsines Beleza? Desculpa Desculpa, não cobrir, viu Ah, desculpa Desculpa, só Não manda o menino não levantar Se nós troca essa bermuda nessa calça Ele chegou a ficar arrepiado É, isso já foi muito homem já Rafa e Maria Tchau, viu Luizinho Alô, é nóis, Dadau Bom te ver, viu Ô, prazer Depois apareça lá no Santa Ria lá Na hora, na hora mesmo Você vai ver O pessoal ligar e já sabe Isso, vamos lá Vai pra região Você anda mais do que eu É, é pertinho daqui pra lá 170 km é molezinha pra gente, né Na hora Isso aí Valeu, Luizinho Tchau, tchau Tchau Boa viagem Obrigado Se tu querer galinha roubada, Dona Bahia tem pra vender, viu Você? É Será, Dona Bahia? É ele que está comprando Já Dona Bahia é ligeira Já joga Já joga o melhor Aí manobra ali, Dadau Assim pra lá Tchau vocês, viu Falou, Dadau Foi um prazer, hein Até a próxima, hein Com fé em Deus, hein Valeu Tá, desenrolado o homem Olha, esse Alcides Achei de gracinha Esse Alcides, hein É isso aí, Diego Vamos pra dentro agora Tomar um café, né Relaxar a mente É Isso aí Logo logo É seu Alcides pilotando, hein Luizinho É Comer a coalhada Comer a coalhada Aqui não tem miséria não, né Dadau Obrigadão aí Trouxe uma cachaça de De Itabaiana, né Segipana É Essa daí Vanju não vai ver nem a cor dela amanhã Vou levar as pitou pra Vanju É a primeira de luxo Como fala a nossa amiga É essa daqui que o Dadau trouxe Vou levar pra São Paulo Pra me tomar com Moraes e com Nils Meus parceiros Meus parceiros É muito feliz Viu, Dadau? Que você veio Era pra você ter trazido Sua esposa Só que você não veio Mas na próxima Não vai ajudar Agora chegou aquele momento Do rolê noturno Meu Deus do céu Vamos levar esse casal ali Pra comer uma carajé De verdade Passa pra cá Se já chegue Aí É Então me avisa Quando esse frio chegar Pra eu pegar minha blusa Viu Frio danada O cara que não bebe Não sente frio mesmo Acho que eu bebo Estamos aqui na pracinha Aqui em Nova Sur Porém o rapaz do acarajé Não tá aqui hoje Ele tá lá em Cipó E tá todo mundo doido Pra comer o acarajé Vamos partir pra Cipó Né Diego? Vamos lá pra Cipó Isso aí Vamos é desenrolado Tomara que ele esteja lá mesmo Lá nesse Cipó Esse acarajé Senão nós vamos pegar ele Pela orelha Vamos lá Largão Como é que tá aí A sujeira Vamos tacar a marcha Quando é assim Não tem tempo ruim não Não desanima não Vamos tacar a marcha Partiu Cipó E a câmera não tá aqui Por isso que não dá pra filmar direito Tem que fazer um steakzinho assim Pequeno Chegamos aqui em Cipó Rapidinho Coisa de 15 minutinhos E o rapaz do acarajé Tá ali ó Ainda bem que Ainda bem que vocês lembram Da fisionomia dele né Isso aí Senão o pessoal ia dormir Magoado hoje Sem acarajé Parece que nós nem comeu hoje né É Nós nem almoçou hoje Nosso almoço hoje tava top hein Bora ver se esse povo aqui vai aprovar o acarajé Vamos comer o acarajé Uns camarão grandão É difícil de achar Pitô do morante Nós vamos querer quatro Quatro acarajézinhos aí O papel completo é sem pimenta É isso aí É quente o outro Sem pimenta né É quente né Entra Chegou da água na boa Qual o tamanho desse camarão aqui ó O meu tá aqui Elas comem um juntas É não comem dois não Olha que bonito aí ó Tamanho do camarão Tá melhor do que o de ponto novo esse Ó mil pesos É e o rapaz Do ponto novo é piquei Tamanho da unha o camarão É tamanho da unha ainda não né Olha o tamanho desse Olha Nem pra ver minha unha Nós tava comentando ali com o rapaz A respeito do Dinho Que é o acarajé do Dinho Que tem lá no Jardim Ângela Que a gente come lá Que pra mim é o melhor acarajé Que eu já comi na minha vida É o de lá velho Mas o do rapaz aqui é muito bom Que a gente comeu semana passada E tá testado e aprovado viu Tá ali ó Xandão Do acarajé O seu acarajé top Agora eu vou parar de conversa E vou comer né velho Me ajuda aí né É meu povo O tanque cheio Gás total Gás total Nenê comeu dois acarajés E tá levando mais dois ó Ainda bem que vocês estão vendo aí ó Xandão Mão cheia Rosano Oi? Rosano só comi um só Não Mão cheia Mão cheia Gostoso demais hein É que se não fica Vamos dar um rolê aqui nesse pó aí Vou mostrar um pouco pra Pra Diego aí da cidade Mas vou ali no banco ali Ver se tem dinheiro né Pesado Tô nas custas do Diego Aí as motos Vé Tá parecendo Moraes meu pit É Mora ainda Quatro adesivos É Quatro adesivos né Não Quatro não Seis adesivos Cinco adesivos Aí Moraes enrolar né Isso aí Então Isso aí meu povo Espero que vocês tenham gostado E do vídeo Eu tô segurando o celular aqui Com a mão mesmo né Passeiozinho noturno aí Com o Diego aí Abraço pra Dadao Não esqueça pessoal De se inscrever no canal De dar aquele likezão E até a próxima hein Agora eu vou ali no Bradesco Que o pai tá liso Sem dinheiro viu E o homem sem dinheiro É uma criança Vamos? Tchau 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 Tchau